Quem é que está sempre contigo Mesmo sem te ver Quem leva você junto ao peito Mesmo antes de nascer Sorri com a tua alegria Chora a sua solidão Quem foi que te trouxe ao mundo Só pra dar a mão Quem leva o seu pensamento Onde quer que vá Em busca do melhor momento Pra te dar E quando você se machuca Quem mais chora a sua dor Quem foi que te trouxe ao mundo Só pra dar amor Mãe, Deus te acompanhe Mãe, vá, não tenha medo não Vá, esqueça a ingratidão Fique certa, Deus também guardou Você no coração Mãe, Deus te acompanhe Mãe, vá, não tenha medo não Vá, esqueça a ingratidão Fique certa, Deus também guardou Você no coração Quem leva o seu pensamento Onde quer que vá Em busca do melhor momento Pra te dar E quando você se machuca Quem mais sofre a sua dor Quem foi que te trouxe ao mundo Só pra dar amor Mãe, Deus te acompanhe Mãe, vá, não tenha medo não Vá, esqueça a ingratidão Fique certa, Deus também guardou Você no coração Fique certa, Deus também guardou Você no coração Mãe, Deus te acompanhe Mãe, não tenha medo não Vá, esqueça a ingratidão Fique certa, Deus também guardou Fique certa, Deus também guardou você no coração Fique certa, Deus também guardou a sua vida Fique certa, Deus guardou o seu coração Fique certa, Deus te acompanhe